Fala galera, tudo tranquilo? Hoje um vídeo rapidinho sobre um produto bem curioso do Aliexpress, que é uma trena a laser. Quis trazer pra gente dar uma olhadinha, porque eu acho que um produto essencial aí na casa de todo mundo é a trena. Acho que todo mundo deve ter uma aí, mas quando você precisa fazer algumas medidas sozinho, especialmente uma medida de maior porte, você se depara com um grande problema ao usar esse tipo de aparelho aqui. Você ter que esticar ele sozinho, sem ter alguém pra segurar lá do outro lado, é bem complicado, difícil. E esse tipo de aparelho aqui acho que pode ser uma mão na roda pra esse tipo de trabalho. Então eu trouxe aqui pra gente dar uma olhadinha. Abrindo ele, a caixa é bem simples, vem o próprio aparelho. Aqui na parte interna a gente tem um manual, manual até, bem grandinho. E acho que pra esse tipo de produto é interessante dar uma olhadinha no manual, ele tem várias funções. E vem alguns panfletos aqui e também uma pulseira aqui pra você não derrubar ele enquanto estiver usando. Ela tem uma construção bem legal, bem interessante, não parece ser um produto frágil. Ela funciona à base de duas pilhas, pilhas daquela Palito ou 3A, mas você pode colocar uma pilha recarregável também, se tiver um uso mais intenso aí dela. Aqui na parte da frente ela tem vários botões, são vários modos de operação, várias funções. Vou falar melhor de cada uma delas daqui a pouco. Também tem um nível, pode quebrar um galho aí, né? A depender do seu uso. Tem o visor e aqui na parte superior ela tem o laser e o receptor. Então, clicando aqui no botão de ligar, simplesmente clicando e aí ela já tá funcionando aí, ó. Já tá aí o laser. Então vamos dar uma olhadinha melhor quais são as funções desse tipo de aparelho. Tentei montar aqui um cenário improvisado pra gente comparar o funcionamento da trena laser com uma trena manual, né? Então, eu tô medindo aqui do início da minha mesa até a parede. E com a trena manual dá aqui, ó, 63.5, mais ou menos, né? 63 centímetros e 5 milímetros. Usando a trena laser aqui, ó, a gente aperta o botão de ligar. Novamente. Isso. E aí, por padrão, ela vem programada pra contar também o tamanho da trena. Talvez vocês perguntem, né? Tá, mas eu conto o tamanho da trena ou eu meço a partir do laser? Qual dos dois? Ela funciona das duas formas, mas por padrão você conta também aqui o tamanho da trena. Então, eu posiciono ela no início da mesa aqui e simplesmente aperto esse botão vermelho. medir. É um pouquinho difícil de eu posicionar certinho aqui no início da mesa, mas eu vou tentar. Isso talvez resulte em algum erro, mas vamos ver. 63.6, então, um milímetro de diferença. É uma precisão excelente, né? Se você quiser não contar aqui o tamanho da trena, começar a medir aqui da parte de cima, dá pra fazer. É só apertar esse botão aqui de unidade e o próprio visor aqui já mostra que você deve começar a medir aqui a partir da parte de cima da trena. Então, refazendo a medida aqui, a gente obtém, ó, dessa vez 63.5, exatamente o mesmo valor. Mostra que ela tem uma precisão excelente, né? Uma outra função bem legal dela é a capacidade de medir áreas. Então, apertando aqui esse botão que parece uma janelinha do Windows, né? Você já vê que ela entra no modo de medição de área. Então, aqui você pode, por exemplo, ó, medir largura e comprimento. Estou fazendo algo aleatório aqui, né? Só pra exemplificar. E aí, você dando essas duas medidas, ela já fornece aqui, ó, qual é a área dessa região, né? Isso é muito prático, especialmente aquele exemplo que eu dei, né? Você precisar fazer cálculo aí pra comprar um piso, um revestimento, ou seja lá o que for aí a sua área, né? Se você é marceneiro ou artesão, precisa fazer qualquer cálculo de área, ela já dá aqui o valor exato. E não só a área, ela também mede aqui, ó, volume. Pode medir aqui em diagonal e tem várias outras funções aqui de medição, né? Bem legal essa função. Você também pode mutar pra ela parar de apitar, né? Então, agora você faz as medições e ela não emite nenhum som. E você pode também salvar o melhor. Por padrão, ela vai salvando as últimas medições e aí você acessa elas aqui, ó. Então, você pode ir voltando às últimas medições que você fez e procurando aqui. Por padrão, ela salva 20 valores aqui na memória. Depois de vários testes aqui, posso dizer que é um produto que vale muito a pena. Ele tem uma construção bem legal, não parece ser muito frágil. A precisão dele é ótima, pro meu uso aqui tá mais do que o suficiente. Acredito que pra maioria de vocês também, o uso dele aqui, a precisão vai ser ótima. Ele quebra um galho enorme, especialmente quando você precisa fazer cálculos, por exemplo, de área de um cômodo da sua casa. Se você vai revestir alguma parede e precisa saber ali a área, né? Quantos metros quadrados de revestimento comprar. Com a trena manual, você precisa de alguém tá ali puxando e pra calculadora fazer a multiplicação ali. Mas nesse aqui, ele mesmo já lhe dá o resultado, né? Colocou lá, apontou, mediu rapidinho, quebra muito galho. Excelente. E ele é um produto baratinho, né? Então, acho que vale a pena todo mundo ter um desse em casa aí pra usar de vez em quando. Se esse tipo de produto te interessa, tem links pra ele aí na descrição. No AliExpress você consegue ele por preços ótimos. Em promoções você consegue bons cupons, ele fica bem baratinho. E comprando por lá, você já ajuda aqui o canal também. Se esse tipo de vídeo te interessa, não esquece de se inscrever aí no canal. A gente sempre traz vídeos de diversos produtos aí que valem a pena importar aí do AliExpress. Então, já deixa seu like, se inscreve e compartilha aí com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo, então. Até mais!